Andrei, quero repercutir a divulgação da ata do Copom feita ontem pelo Banco Central. Queria saber se acredita que o BC trouxe um tom um pouco mais duro. Quais as perspectivas da política monetária taxa de juros com essa comunicação feita ontem? Acho que foi mais duro, sim. O Banco Central, desde o início desse ciclo, tem sido duro. Começar logo com esse ritmo de 75 pontos base. Três altas de 75 já é bastante duro. E a parte que eu considerei mais dura é que ele abriu um espaço para aumentar em uma velocidade maior do que 75, provavelmente de 100 pontos no curto prazo. Então esse que eu acho que foi o ponto mais duro. E depois da ata do Copom de ontem, Andrei, alguns gestores estão dizendo que vão esperar um pouco os dados da inflação serem divulgados nessa semana para rever as projeções da Selic. Qual o peso que esses dados, a serem divulgados amanhã, sexta-feira, tem nessas revisões? Isso vai ser determinante para traçar uma estratégia de investimentos para os próximos meses? Pode afetar, de alguma forma, o cenário com que os gestores, com que os investidores vão se deparar aí, tanto com inflação, com taxa de juros, para poder fazer as suas estratégias? Eu acho que esses dados sempre são importantes, mas agora ainda mais, porque o Banco Central meio que condicionou essa eventual aceleração do ritmo de altas a uma piora de expectativas de inflação, de indicadores de mercado de inflação futura, os chamados break-ins de inflação. Então o Banco Central vai estar olhando com muito cuidado isso para decidir se ele aumenta o ritmo de altas para 100 pontos na próxima reunião ou não. Eu acredito, Felipe, quando o Banco Central disse que discutiu uma alta maior já na reunião passada, ele falou isso, que discutiu uma alta de 100 já na reunião anterior, e coloca uma ameaça tão clara assim para a próxima reunião. Eu acho muito difícil ele não dar esses 100 meses na próxima reunião. O que estava acontecendo? Os mercados vinham subindo as expectativas de inflação do ano que vem, até ameaçando um pouco subir as expectativas de 2023. o que os economistas chamam de uma certa desancoragem de expectativas. Muito pequena ainda, mas começando um pouco desse processo. O Banco Central ficou muito incomodado com isso e resolveu cortar o problema pela raiz. Então, veio essa ameaça de aumentar o ritmo, que eu acho muito difícil não cumprir. Por que você vai ser tão, vamos dizer, na linguagem dos economistas, rockish, numa reunião para logo na seguinte, com o mercado precificando 100 pontos de alta, você voltar e dar 75 minutos. Dado que ele abriu essa porta, eu acho que provavelmente ele vai dar 100 pontos na reunião que vem. Eu acho que o que vai ser determinado pelos dados daqui até lá é mais o que ele vai sinalizar para as reuniões seguintes. Então, se esses dados de inflação ficarem relativamente tranquilos, eu imagino que ele dá 100, há uma alta de 100 pontos na reunião que vem e já sinaliza voltar para um ritmo menor a partir da reunião seguinte, voltar para 75 na reunião seguinte. Eu imagino que ele sinalizou na Arta que ele deve trazer essa Selic para um juros próximo do neutro, que na visão dele é ao redor de 6,5. Então, eu imagino que vai ficar aí alguma coisa de 6,5, 7% de juros, o que é bastante para o mundo de hoje em dia, onde os juros internacionais são muito baixos. E aí Tchau.